Após três dias do acidente da BR-470, quilômetro 107 em Apiúna, retornamos ao local. O cenário da tragédia hoje transformado. Ao invés de veículos colididos, gritos, dor, sangue e morte, podemos observar com maior visibilidade o palco do acidente. Fica numa reta, numa área residencial, às margens do rio Itajaí Assu. Um local quase sem acostamento. No chão, as marcas da tragédia. Nesse ponto, a gente percebe que os carros realmente transitam em alta velocidade. Enquanto a duplicação não chega, a rodovia apresenta índice crescente de vítimas fatais. Para o acidente de Apiúna, várias versões foram levantadas. Mas a principal é que o motorista do caminhão de containers, que já havia ultrapassado um carro de passeio, estava na pista contrária e colidiu de frente com o ônibus. O motorista do ônibus tentou puxar para a direita. Porém, era tarde demais. No local exato do acidente, ainda encontramos o símbolo de dor e respeito. Duas rosas vermelhas e uma cruz. Indica que ali faleceu Edith Feltz, uma das 35 pessoas que estavam no ônibus e que não chegou ao destino final da viagem. Foi um acidente muito violento. Uma vítima da imprudência, né? Deve ter tirado a vida de muitas pessoas. Deve ter tirado a vida de muitas pessoas. Deve ter tirado a vida de muitas pessoas. Ela não iria para. Obrigado.